Abre a janela querida Venha ver o luar cor de prata Venha ouvir o som desse meu quinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é seu amor Quem tu ama de ti nem se lembra Quem te quer você não dá valor Só a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixou sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre o meu caminho O sereno da folha da mata Como o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi-se embora do teu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca te esqueça Tudo aquilo que você jurou De quem falta com o juramento Como o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Porque o mundo é uma grande escola O destino fez de nós O destino fez de nós Duas vítimas do amor Eu não sei onde ela está Ela não sabe onde estou O destino fez de nós O destino fez comigo O mesmo que fez com ela Nos deu o mesmo castigo Pois outra mulher comigo E outro homem com ela O destino fez de nós O destino ingrato Foi cruel de fato Não foi meu amigo Porque a luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Sei que ela também sofre Porque me ama demais Vivendo ao lado de outro Não pode viver em paz O mesmo acontece comigo Da mesma sorte reclamo Eu sinto a mesma saudade Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Não tenho felicidade Oh, destino ingrato Foi cruel de fato Não foi meu amigo Porque a luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Sonhando comigo Estrelo em todos Minha Música 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 Foi numa valsa das flores Como uma moça dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Le confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança na mão que afaguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Findou a valsa das flores Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos foi traiçoeiro Com outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Segui em seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca uma valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me traz uma flor Lembro aquele amor E não sei mais dançar Mal Torre aos mais dançar E não sei mais dançar Quando lembro do nosso passado É você que me vem na lembrança De um dia me casar contigo Era grande a minha esperança Mas o tempo aos poucos foi passando E morreu toda a minha esperança Foi um outro que seu lindo dedo Certo dia foi uma aliança Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Eu me lembro que você também Me amava com tanta ternura Teu abraço ainda sinto calor Do teu beijo ainda sinto a doçura Nós sofremos de um mal de amor É doença que a gente não cura Eu não sei por que que o destino Não deixou nós cumprir nossa jura Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor Até hoje eu sinto essa dor Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Mas não foi por falta de amor Eu não pude me casar contigo Eu não pude me casar contigo Eu não pude me casar contigo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma